Galera que gosta de Fusca, olha esse Fusca mano, estamos aqui no Fino Brasileiro, olha isso mano, um apertão do metanol. Meu Deus do Céu, eu basicamente estou surdo, esse Fusca acabou tendo um acidente, agora ele instaurou ele de volta e está de volta para o rolê, olha o tamanho do pneu, a gente vê aqui na oficina dele, o Fuscão da NASA, está ali, ligou o carro para a gente ver, vou mostrar um pouco da oficina dele para vocês, ele está aqui se não me engano em Suzano, vários turbão aqui, basicamente só golzão, troféu, esse aqui gosta do acelerador, mano, fiquei surdo cara, fiquei surdo mano, olha, esse aqui eles vão andar hoje, eles vão andar hoje, olha o tamanho da turbina, estou trabalhando aqui, esse aí é o Fusca, antes de mostrar os detalhes ali, vamos mostrar isso aqui, olha, isso aqui é a receitinha do sucesso, fluxo cruzado, a turbina aqui não é tão grande, deve ser um H6 35, e vamos para o Fuscão que interessa aí, olha, aqui o que está aqui do combustível, é louco, o bagulho parece um morteiro, vamos mostrar os detalhes do Fuscão para vocês ali, é, o coletor feito pelo Nessandro, aí ele está mexendo agora na suspensão, ó, a interna com rouquejo e tudo, isso aqui é um Fusca Porta Livre, ele não está escutando nada aí, o barulho, caraca velho, é, deixei um pouco vocês, já deixei o seu like, deixei o seu comentário, porque aqui é acelero rápido, é acelero rápido, é vários rolezão, é, a galera pede muito para criar conteúdo novo aqui do YouTube, pelo fato da gente estar em todas as redes sociais, é, o YouTube tem que gravar deitado, aí tem hora que eu não consigo gravar, mas eu estou me encontrando, quero pedir para você, deixar o seu like, deixar o seu comentário, ó, dinoloque, olha o barulho, Figlong, galera, o calor veio até aqui, perdeu meu olho, mano, esse Fuscão ele anda no metanol, família, vou já mostrar as configurações dele ali, ó, para ele aqui quem está, já era, tipo, moço, João, fala a configuração do Bravo aí para a galera aí, está gravando isso aqui, vai ser para o YouTube, mano, É, pistão em bela forjada? É, tem tudo, pistão em bela forjada? Para o motor aí, para o que? Mil cavalo? Pleite, tem mil cavalo. Pleite? É, tem, esse carro tem o 800 cavalo. 800 cavalo. Aí o câmbio BF forjado? Tem o BF, coro e pião forjado. E dá muito, incomoda muito, você andar na cola quebra, né? Então, na cola ruim do Fusc é o seguinte, ou ele empina, ou ele quebra. Entendi. Não dá, não é legal de andar. É. Esse carro hoje está montado para andar na lista. Na lista, vai andar aqui na 011. É, está montando para andar na 011. Tanto que eu fui testar ele lá um dia e capotei. Acabei de fazer um acidente. Na verdade, a vontade era tanta, né? Só que está um pouquinho meio úmido, você já é meio que normalzinho. Aí agora restaurou ele inteiro, não andou com ele assim? Não andou ainda. Sai da punilaria, veio para cá, estou mudando a suspensão. E você descobriu por que ele capotou? Não, foi uma série de erros. O chão estava meio úmido, o chão estava meio muxo. E acabou acontecendo o que aconteceu. Acontece, né? Aí, qual as melhorias que você fez? Pintou ele de vermelho, né? Fez a funilaria. Trocou a carroceria. Ah, trocou a carroceria. Ah. Trocou a carroceria. E estou refazendo a parte de suspensão. Graças ao nosso amigo Dennis da NY, que veio aqui, deu uma força. Top. Conferiu tudo para mim, viu o que tinha de erro, a gente estava melhorando. A gente tem que buscar conhecimento, a gente quer resposta. Conhece, né? E é isso. E é diferente, um Força-Leva é diferente para um Fusca menor, né? É muito mais leve. Quantos quilos pesa? 780 quilos. Nossa, caramba, mano. E o pneu vai se manter o mesmo? Vai se manter tudo mesmo. A parte mecânica também? Quando capotou, não aconteceu muita coisa, não? Não. Só a carroceria. A parte mecânica não fez nada. O que aconteceu? Quebrou as duas rodas. Aí eu mandei lá no Maremoto para arrumar para mim. Quebrou as duas rodas. E afetou mais a carroceria. E com você não aconteceu nada? Os paralamas são de fibra. Sim. Não fizeram nada. A frente lá é de fibra, não fez nada. Ah, mais o teto. E você? Quebrou. Machucou alguma coisa? Não fez nada. Graças a Deus. Ah, tudo tranquilinho. A parede amarrada, o Paulinho deu uma roupa bem da hora. Então, não aconteceu nada. Aí aqui na parte da frente aqui, no sistema do Fusca, amortecedor pré de moto? É. A suspensão desse carro aqui na frente, ele usa dois amortecedores de moto. Ah, aí galera, ó. Dois amortecedores de moto, porque é só para... É muito leve em conjunto. Ah, entendi. Não precisa ter carga à frente. Entendeu? Usa um tanquinho, quatro bombas. Quatro bombas e... Pressão para dentro. E o freio da Paul Kparts na frente. Freio, e aí anda no metanol, mas sem nitrometano. Sem nitrometano. Ainda, né? Ainda, né? Ainda. Eu já capotei, o bagulho empinou, caralho. Sem nitrometano. Imagina se eu voltava e virava ao contrário. Você é louco, tio. Vai virar ao contrário. Top demais, Gabriel. Aqui, galera. Olha. 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 Os outros golzão também. Isso aqui. Olha. Olha a maldade. Olha. Já não é vida. Isso aí é meu também. Isso aqui é o do Racho? É. Isso aí é do Pega. Isso aí é do Pega. Do México. Isso aqui não é brasileiro, pessoal. Ele é mexicano. E o que tem nisso aqui? Isso aí é um Lili 9 forjado. Pistão, miela. Tem um cabeçote feito. Comando 290, o HX. HX. 35 ou 40? 40. 40. Tem câmbio de primeira a quarta. Ah, é o padrão, né? É o padrão para poder... O padrão para não quebrar, é. É a única coisa que incomoda, às vezes, é câmbio, né? É. Porque esse aqui é um periquitinho. É. Ele usa 4 bico. E agora tá com duas bombas. Eles usam uma bomba só. E eu tô pegando uns caras aí de termina roletária. Ah, os caras... Ô, louco! E tô empurrando uns caras. É mesmo? É, você não sabia. Já tá rodando aí? Galera, os caras foram no México aí. Aí tá o periquitinho, tipo... É o periquitinho. É. E o pneu é esse aqui que você usa? É. Vou olhar ele. Então, esse aqui é o imbatível do... Então, esse aqui eu falo que eu vou de tonho, mas eu deixo no deslito. Ah! E aqui o freio pra fazer o... Tem o sensor, né? É. Sensor de roda. Aí tem um no trazer. Não tá usando o controle? Não tá usando, porque a gente não pode entrar com a descarta. O carro longe, ele usa uma FD 350. Ah, 350. Tinha antes, tinha uma injeção melhor. Esse carro aqui já foi de pista, né? Ah, entendi. Mas o carro era meu. Tá aqui, ó. A gente mostra os coios. Ah! E 10 específicos daqui, né? Ah! Esse aqui é um 215. 215. Ah, é. Cada um com as suas armas, né, velho? Cada um usa o recurso que tem, né? Aí isso aqui... Põe o chuminho. Duas bombas, o tanque de combustível aqui na frente ou não? Ah, o tanque tá... Ah, tá na maldade pura isso aqui, né? E usa muito chumbo ou não? Os caras têm dúvida. 50 quilos. 50 quilos só, galera. Em cada lado. Em cada lado. Fora nas partes que tá... 50 quilos não faz nada, né, ô, Bruno? Mentir pra mentiroso, mano. Aqui tá no cabaleiro. Tá ruim. Olha o... Santo Antônio, feitinho. Santo Antônio estromo. Caixa de sete de cortada. É, só caixa de sete. É um carro de racha, né? E vidro aqui deu uma derretida pra parte do sol. A gente deixou no sol e ficou meio mole assim. É, ficou mole. Não sei o que aconteceu. Aqui é vidro. Não, isso é vidro mesmo. Aqui também? Não, tudo aqui. Só aqui que tem lexão. Ah, esse lado e o outro lado, né? Os dois traseiros, só aqui. Entendi. Ah, um pouquinho só, né? Aí, galera, ó. Tudo que dá. E já mediu o tempo desse carro ou não? Não, esse carro com o ex-dono, o quilo e dois, o quilo e três de pressão virou oito e quatro. De toio. De toio. Com o câmbio original. Sim. Agora tá com o câmbio forjado e engateado. Aí, carro pra andado. E o quilo e oito pra dentro. Tudo que dá. Mas isso aqui só andam em outros países, né? É, isso aqui é... Já não vai andar no Corridas Proibidas lá no Drag ou não? Não, não sei. Acho que não. O foco é o Fusca. O Fusca. Aí, galera. Na 011. E o que é a expectativa de tempo no carro desse aí? Ah, tem que entrar no carro cinco, né? Cinco. Não preto, né? Difícil, hein? Difícil assim, né? Tipo, é trabalho, né? Cinco é muito rápido, né? É novo carro. Ele já deve largar de um três, um dois, né? Ah, a gente andou lá. O Fusca é muito cabuloso, né? Lá no México, a gente viu ele largando. O potencial é gigantesco. Força lá pra cima, vem. O problema é ficar reto, né? É. A última passada que eu dei, eu passei os 200 metros de cabeça pra baixo. Igual o Boi Bandido. É. O do Legalize lá, eu não vi ele mais andando. Ah, ele tá parado. Tá parado. Mexendo, né? Tá andando no projeto lá. Tá fazendo uns... Fusca não tem muito, né? Fusca não tem. Quando tem... Quando tem... É. É o Max anda ainda, também anda, né? Max, Max anda. Anda com o pretinho. É. Então, galera. Esse vídeo aí, mais uma resenhazinha pra vocês aí. Agradecer aí a Oliveira pela oportunidade de gravar. Todo mundo que tá acompanhando. E foguete. Tamo junto. Espero que você tenha gostado. É nóis.